Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me chamo Vitória e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o Lift Detox Black. Então se você tá aqui nesse vídeo porque você tá procurando mais informações sobre esse suplemento, então fica comigo até o final, que vai ser o vídeo mais completo que você vai ver hoje na internet sobre ele. Eu também tenho alguns alertas muito importantes que eu preciso compartilhar com vocês antes de você tá comprando esse produto, então fica comigo até o final. Mas se você assistiu esse vídeo até o final, já que precisa de mais informações, eu achei o link pro site oficial e deixei aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Só vocês irem na descrição e clicar no link abaixo que você vai ser direcionado pro site oficial, onde tem todas as informações bem completas. Mas lembra de ficar comigo até o final porque o alerta vai estar disponível apenas nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá pessoal. O Lift Detox Black, ele é um suplemento que foi desenvolvido pra ajudar as pessoas que querem perder peso, tá? Muitas vezes aí nós fazemos muitos exercícios, vamos na academia todo dia, fazemos dietas e nada resolve. E muitas vezes isso é por conta de que você não tá trabalhando na raiz do problema, tá? Você não tá fazendo um tratamento de dentro pra fora. E é necessário às vezes algum suplemento pra que ajude você nesse processo de emagrecimento. Então o Lift Detox Black, ele realmente funciona, ele ajuda as pessoas a emagrecerem de forma rápida e saudável. Isso porque pessoal, ele é 100% natural, então não tem nenhum componente químico na fórmula dele. Apenas ingredientes naturais, orgânicos, tá? Então aí na fórmula você vai encontrar só plantas, extrato de plantas, de ervas, nutrientes, vitaminas, proteínas, só coisas boas, só ingredientes bons pro seu organismo. Que vai fazer o seu intestino funcionar de forma correta, vai te dar efeito de bariátrica porque ele vai acelerar o seu metabolismo. Então você vai estar sempre ali consumindo, gastando, desculpa, gastando energia a todo momento. Por isso que você vai emagrecer, tá? Mas é claro pessoal, pra você ver esse resultado, você precisa fazer o uso corretamente e tomar todos os dias, tá? Senão você não vai ver resultado e vai se sentir frustrado, tá bom? Não adianta tomar um dia sim, outro não. Tem que fazer o tratamento certinho todos os dias. Tratamento mínimo é de 3 meses, mas pras pessoas que querem perder aí mais de 10 quilos, o correto é fazer o tratamento de 6 meses. Mas já nas primeiras semanas você vai começar a ver resultado, tá? Então tudo isso nessa fórmula aí, como ele tem vários ingredientes pessoais, pessoal, como tem vários ingredientes aí naturais, né? Ele vai dar pra você aí vários benefícios, vai te dar mais energia, mais disposição durante o seu dia, vai diminuir os níveis de estresse, e dê ansiedade por conta dos ingredientes naturais. Além do mais, eles oferecem uma garantia de 30 dias, então na verdade você pode estar testando por um mês, e se você não vê nenhum resultado, é só pedir o seu dinheiro de volta. Que eles devolvem 100% do seu dinheiro, então você não tem nada pra perder aqui. Mas eu tenho um alerta pra compartilhar com vocês. O único lugar que você pode estar comprando o Lift Detox Black é no site oficial do Fabricando o Produto. Não é possível estar comprando ele em outros sites, em farmácias, em casos de produtos naturais, é apenas o site oficial. Lembre que pra ajudar vocês eu deixei o link aqui na descrição do meu vídeo. Esse é o único link que você pode estar adquirindo o Lift Detox Black original em mais nenhum lugar. Então muito cuidado pra não estar perdendo o seu dinheiro, tá? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês sobre o Lift Detox Black. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha respondido todas as suas perguntas. Mas lembre que você consegue encontrar todas as informações completas, ingredientes. É depoimento dessas pessoas e comprar o seu Lift Detox Black original no site aqui da descrição do meu vídeo. Muito obrigado. 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 Obrigado.